O tempo é rei Mano só que louco, bateu foi mal saudade Do tempo da sentiga, dos amigos de verdade Ficava ali na quina, eu e os cara toda a mão Era louco pra caralho, Jão, mal satisfação Hoje não, eu sei lá, nem dá pra confiar Conta um, dois, três, que se pode acreditar Se trair a gemata, eu sei bem, tô ligeiro Não fico de segundo, eu ando só com os verdadeiros Viajo nas ideias, da janela ou vejo a rua Dos tempos de moleque batendo bola na chuva Nos que eu depositei, confiança total Dizem, cê tira uns dez, que até hoje é mil grau e tá mal Quem achou que o crime era a saída Virou pique loucão, se jogando pronta a vida E não, é bom castelo, nem vou passar pano Trocou a amizade sincera de vários anos Mas tá limpo, ó sangue, a vida é desse jeito Se vier dinheiro já era, é isso mesmo Eu fui nessa aqui, mas ó, meu querido Não vai pra grupo não, isso é conselho de amigo Tenho a noção e a ilusão, tenta me dominar Mas para experiência em nada vai apagar O trajeto é longo, quantas barreiras enfrentei O tempo é rei Tenho a noção e a ilusão, tenta me dominar Mas para experiência em nada vai apagar O trajeto é longo, quantas barreiras enfrentei O tempo é rei Aí, ouvi dizer que Deus olha pra todos E que acepção de pessoas, quem faz aos tolos Eu boto uma fé e acredito no dizer Então, bola pra frente, ergue a cabeça e vai correr Esquerda, ser do passado, nem sei se vale a pena Eu aprendi que os votos não correm dos problemas Independência é bom, mas é bíblico também Quando o Eva abriu, vai pro mundo, viu, vem mais além Mas ó, deixa no gelo, quem sou eu pra tá falando Minha cara é legal, os mano que tão desandando Sonhando, eu sei lá, com áudio A3 bem nervoso Uma 9 cromada na cinta, pique criminoso Que o barato é louco, o tempo é implacável mesmo O dinheiro que você juntou, se perdeu no vendo A cara é dar valor na sua mãe, no seu coroa Enquanto cê viver com os dois, cê tá numa boa, desce a lágrima Quando eu lembro da família inteira desfocada Porque Deus quis dessa maneira, irmão Satisfação pra mim é saber Que eu conheci uma faca e tenho o mesmo proceder Valeu queimar de arquivo, identidade, ideologia Tribo do Guetta e Vidal, liga firma que nós Tá no corre, ameliano no vapor Salve aí, entorno sul, gama o oeste, muito amor Perco a noção e a ilusão, tenta me dominar Mas vai no experiência e nada vai apagar O trajeto é longo, quantas barreiras enfrentei O tempo é rei Perco a noção e a ilusão, tenta me dominar Mas vai no experiência e nada vai apagar O trajeto é longo, quantas barreiras enfrentei O tempo é rei Nossa, quem diria? Eu aqui cantando um rap Contrariando e pá, a vontade de uns moleque Mas aí, tô firmão, sem guerra com os fulano Pronto pra uns rolé, sem precisar de pano Diferente de uns dez, eu sei lá, mais ou menos Mistura de alegria, adrenalina e sofrimento Ganhei vários amigos, mas perdi na caminhada Infância, só lembrança de uma vida conturbada Mais que nada, vamo aí, nessa vida eu fui mais um Pensai no futurão, pro Guilherme e pro Arthur Que os moleque da quebrada cresçam com sabedoria E quando olhar pra trás, saber que foi feliz um dia Imaginar novos tempos que virão pra clarear Eu sei que é maior viagem, mas dá pra acreditar Um dia a gente cresce e até liga uns cara Que a idade vem nem quadra e o nosso Ibope para Respeita que já era, doidão, águas passadas Quanto mais avanço, menos paz na quebrada Já era os garrafão, bandeirinha e os cassino A cena é internet com jogos de extermínio O tempo passa, eu sei, a vida é louca Mas nunca esqueci que peixe morre pela boca Um salve pra geral que na humildade eu decolei Eu sei, o tempo é rei Terco a noção e a ilusão tentar me dominar Mas várias feridas e nada vai apagar O trajeto é longo, quantas barreiras enfrentei O tempo é rei Terco a noção e a ilusão tentar me dominar Mas várias feridas e nada vai apagar O trajeto é longo, quantas barreiras enfrentei O tempo é rei O tempo é rei